Ao vivo, com o Marco Pagetti, que tá na praia, e a gente vai falar com ele agora, fazendo inveja pra gente. Muito sol, dia de praia por aí, fim de semana, qual que é a previsão, Marco? Muito obrigado pela sua presença, agradecer já o pessoal da VTV aqui. Marco, muito boa tarde pra você, como que tá a praia por aí? Fala, Nola, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aí direto de Sorocaba. Olha, queria dar boas notícias, mas não são tão boas assim não, viu? Choveu bastante essa sexta-feira aqui no litoral paulista. A Defesa Civil recebeu comunicado aí que até 90 milímetros de chuva poderiam cair aí ao longo do litoral durante essa sexta-feira. Já choveu um bom pedaço desses 90 milímetros hoje cedo. Agora o tempinho um pouquinho melhor, São Pedro, deu uma segurada. Vou pedir pro nosso amigo Dilma Scortes mostrar aqui as imagens da praia, olha só. Temperatura agora beirando aí os 23 graus, uma pessoa ou outra aproveita, vem brincar aqui na praia também. E essas areias com chuva ou com sol devem ficar lotadas nesse carnaval aí. A concessionária do Sistema Anchieta Imigrantes estima que até 550 mil veículos desçam a serra entre hoje e amanhã principalmente. Por isso, hoje à tarde já começa a operação descida com sete pistas pra quem vem sentido litoral e três pistas pra quem sobe sentido capital paulista. Pessoal de Sorocaba, então, se prepare porque tem muita gente que está descendo a serra. Pra quem tá esperando o sol, não tem boas notícias. A expectativa é que fique esse tempinho mais fechado aí hoje, amanhã também e a coisa só melhore lá pra domingo. Mas também não é aquele solzão de raiar não, viu? Domingo, segunda e terça, um sol um pouquinho mais fraco entre nuvens aí. O tempo só volta a melhorar de fato no próximo final de semana. Então, pessoal que vai curtir o carnaval na praia, bom trazer o guarda-chuva porque, infelizmente, São Pedro não vai fazer parte aí da folia do sol esse ano não, viu, Nona? Beleza, Marco. Mesmo assim, é sempre bom colocar o pé na areia, salgar um pouquinho o corpo, né? Pessoal que vai pra praia, então. E o carnaval vai até terça, né? O Marco disse que pode aparecer um pouquinho de sol domingo, segunda e terça-feira. Tá certo, Marco. Obrigado pela sua participação aqui no Manchete Noticidade. Um bom carnaval pra você por aí, bom trabalho.